E isso é muito ruim, infelizmente se culminou com esse caso do colega no Rio de Janeiro, do Santiago. Aqui em Porto Alegre a gente viu de manifestações indo para a porta de veículos, né, condenando, criando situações ruins, mas não se sabe o que, qual é o desejo, né, é criticar o veículo pela postura que ela faz, os nossos colegas, teve um colega nosso que foi agredido durante a ocupação que aconteceu na Câmara de Vereadores no ano passado, ele estava lá trabalhando como servidor da casa, foi agredido, teve equipamento agredido também, né. Então, enfim, né, essa intolerância crescente que uma professora falou, né, a gente não concordamos com isso, né, e vemos que ao mesmo tempo que a imprensa, ela noticia essa espetacularização da violência, porque parece, não, ela dá ibope, porque a audiência quer assistir, né, os nossos colegas estão lá na frente de ação, né, fazendo a cobertura na rua ou dentro, na retaguarda mesmo, né. Então, é, não, se coloca os colegas a fazer a cobertura, as empresas e depois, como se, ah, mas ele estava, o colega estava fazendo a cobertura sem usar o equipamento, sem ter o colete, enfim, primeiro, não querendo dar uma de carniceiro, como disse a menina lá do Black Block, né, chamando a imprensa de carniceiro, mas acontece um fato para depois se falar em algumas ações, né. Vamos tentar evitar, e eu já conversei, na semana passada eu dei entrevista para alguns veículos de comunicação, só nós estamos aí abertos a conversar com os veículos para a gente tomar medidas aí para adotar medidas de proteção e não deixar de evitar que aconteça novamente um caso assim e que nossos colegas possam ir trabalhar tranquilamente, porque a essência do jornalismo é essa, né, de noticiar os fatos que acontecem aí no dia a dia e mais, entendemos que mais ações nós vamos ter durante o ano. Então, a imprensa é fundamental também para estar divulgando isso aí, né, e não vamos deixar assim que nossos colegas sejam o alvo das manifestações, né. Ainda permanecendo no âmbito da legitimação, para nós sairmos do macro, ou seja, de quem, afinal de contas, está bancando essa violência. É inegável, não sei se vocês concordam comigo, de que o ano passado a Globo legitima o movimento, né, ou seja, principalmente depois de um certo momento em que percebem que essas ações podiam ser ações desestabilizadoras do governo federal, então, ou seja, assumindo mais uma vez uma postura política muito nítida, ela legitima com quase três horas, não sei se vocês leiam disso, e de alguma maneira, neste começo do ano, havia uma certa reconvocação já para esses movimentos. É uma contradição que vocês percebem que a mídia tem, ou seja, ao mesmo tempo, ela está sendo agredida, e é verdade, né, ou seja, enquanto instituição, não estou falando nem dos jornalistas, e ao mesmo tempo ela protege, amplia, enfim, acolhe esse tipo de movimento, faço essa pergunta, mas em seguida. Estamos de volta com o Mídia em Debate, hoje com as participações da professora Vrana Panisi, do jornalista Milton Simas, e do advogado Rodrigo Pugina, para analisarmos o aumento da violência no Brasil, especialmente, especificamente, a violência contra os jornalistas. Nós falávamos no último bloco, e eu deixei a pergunta para vocês, sobre esta violência, que de alguma maneira, legitimada, inclusive, convocada, em alguma medida, pela própria imprensa, especificamente eu falava da Rede Globo, e depois com as festas de retorno, ou seja, a sociedade, ou seja, há um retroativo sobre a própria imprensa, inclusive as próprias carros, enfim, sendo agredidos, enfim, a imprensa, não só os jornalistas sendo agredidos, como instituição. O que vocês, quer dizer, doutor Rodrigo? Não, é interessante. Primeiro, só para não deixar passar em branco, acho que a situação ocorrida com o jornalista da Band, como bem coloca o jornalista Simas, é um absurdo, né, é uma situação que não pode ocorrer, e acho que, e a imprensa tem, pelo menos, se postado muito de forma rigorosa em relação a mudanças e proteção, de alguma forma, em relação aos jornalistas. Acho sempre importante deixar firmado, porque as próprias manifestações, elas querem também, de alguma maneira, a visibilidade desse movimento. E quem vai dar a visibilidade? É um movimento ambíguo, né? Ambíguo, muito ambíguo. Mas a colocação da legitimação é muito interessante, porque a gente percebia, ou até voltando um pouco antes mesmo, os protestos e manifestações de junho do ano passado, que sempre se houve um questionamento em quanto à postura do brasileiro em relação às cobranças, ao protesto. Ou seja, como diz a música de Vida de Gado, o brasileiro sempre foi muito... Cordato. Cordato em relação a qualquer problema, ou qualquer situação que vivenciasse de violação de qualquer dos seus direitos. E chamou muita atenção esses protestos exatamente porque parecia que a população brasileira tinha acordado, né? Foi a expressão que se utilizou muito do gigante, acordou. Ou seja, foi algo muito interessante, sociologicamente falando, do que ocorreu, mas ao mesmo tempo é interessante isso porque a gente percebia uma ambiguidade da imprensa. Ou seja, em certos momentos, esse incentivo para que a população fosse as ruas reivindicar. E aí, como no intervalo a própria professora Vrana colocava, de uma ausência um pouco de questões ideológicas de fundo, porque acho que isso a história ainda vai mostrar muito, que Porto Alegre, pela questão da passagem, iniciou um pouco desse movimento que acabou se espraiando depois para o restante do país. Mas a gente percebia alguns editoriais de algumas empresas de comunicação que elas ficavam nessa ambiguidade de, às vezes, apoiar para que as pessoas participassem, que se manifestassem, e ao mesmo tempo sempre ressaltando essa questão da violência. Então, era interessante essas mudanças editoriais, onde num dia a gente abria o jornal e era um chamado para as pessoas participarem, se mobilizarem, e num dia seguinte, que era uma manifestação totalmente violenta e que não poderia se apoiar a violência, que se percebia nessa... Chegou a se tentar, inclusive, construir, não sei se vocês identificaram, uma espécie de esquizofrenia do movimento social. Ou seja, o movimento do bem e o movimento do mal. Ou seja, a zero hora chega a estampar na sua capa, uma capa com duas fotos, e se não chama de movimento do bem, se chama de movimento do mal, quase faz isso. Tentando legitimar uma parte do movimento e deslegitimar a outra, que me parecia um tanto difícil. Mas tem um... Eu queria que esse segundo bloco, ou seja, partindo dessa legitimação, nós entrassemos nessa questão específica da violência contra os jornalistas, particularmente. A professora Vrana relatou no Conselho de Comunicação Social, dessa semana que passou, dois projetos de lei, que falavam de coletes e tal, que, na verdade, tratavam de uma outra violência, que também cresce no Brasil, que é a violência de morte encomendada. Ou seja, o Brasil está só assumindo... Não os números que estão por aí, que também são números muito inflados, mas assumindo uma posição muito, muito incômoda do ponto de vista da representação nacional, desse incômodo ranking, desse trágico ranking de jornalistas mortos. Aliás, ontem tivemos um jornalista assassinado, o dono do jornal, um jornalista assassinado, em função das suas atividades. Eu queria que falássemos um pouco, ao lado dessa violência de movimentos, que é uma violência com as suas características, desta outra violência que vem crescendo no país e que também, de alguma maneira, tem as suas causas, obviamente, sociais e antropológicas. Nós discutimos, inclusive, lá no próprio conselho, uma questão, dizendo assim, bom, afinal de contas, a profissão de jornalista virou uma profissão de risco? E certamente isso não é inerente a esta profissão. São as circunstâncias todas que estão levando, mas essas circunstâncias devem ter uma causa muito maior. Deve ter um profundo significado do papel que a imprensa, ao chegar, ao divulgar, ao levar as pessoas, a informação, é capaz de nos ajudar a decidir, inclusive não criando uma certa confusão, como o Rodrigo aqui levantava, quando dizia o seguinte, bom, você olhava os editoriais, eu encontrei algumas pessoas que me diziam, Vrana, é para a gente ir ou não é para a gente ir? Certo? As pessoas assim, as pessoas estavam insatisfeitas, as pessoas estavam insatisfeitas, quer dizer, elas se expressavam em uma causa, que podia ser a passagem, mas que não era somente a passagem, que foram juntando outras tantas causas, e há uma causa maior, e que eu acho que é uma própria falta, que é essa questão mais ampla, que está por trás de tudo isso, dizer o seguinte, bom, que nação estamos construindo? Que tipo de desenvolvimento nós queremos? Que crescimento econômico a gente quer? Que vida mais igual nós queremos? Que justiça? Bom, enfim, todas essas questões, que quer queiramos ou não, no contexto de um consumismo atroz, num contexto da fruição do momento, começa a se pôr para todos, se coloca para os jovens, se coloca para nós, geração, que na época íamos, brigávamos, e enfrentávamos a violência do Estado, que tinha a violência do Estado em relação ao quê? Por quê? Porque nós queríamos, nós tínhamos uma causa, quer dizer, qual é a causa que estava levando tudo isso? Então, nós nos colocavamos um pouco essa questão. E o Conselho fez uma discussão bastante ampla, mostrando, inclusive, os números do que tem acontecido com a imprensa, mostrando os números que têm sido revelados, inclusive, no final de semana, também algumas notícias do que acontece aí na América Latina, às vezes um pouco tendenciosa, para um lado, para o outro, mas, enfim, que mostram o que está acontecendo com os jornalistas, o risco que corre a imprensa, está sendo cerceada a liberdade de imprensa, e nós temos hoje todas as condições para que as coisas apareçam. Mas o que nós queremos? E o que o jornalista, inclusive, os profissionais, me parece que tem uma consciência, no geral, individualmente, como profissão, uma consciência de que isto ajuda o quê? O processo democrático. Porque você tem o processo democrático, você tem que ter a informação e tem que ter oportunidade de discutir a informação, a oportunidade do debate. E eu acho que esta é uma coisa, quer dizer, a democracia não se faz só com a transparência dos dados, porque isso é muito fácil até, ou poderá ser mais fácil, certo? Agora, vamos discutir os dados, as informações, e isso que o próprio conselho, ao analisar essas propostas dos deputados, se colocou. Bom, analisamos, temos tido o quê? Um aumento crescente da violência contra os profissionais vinculados à comunicação, sejam eles jornalistas, radialistas, enfim, essas pessoas todas. Temos o quê? E uma violência que se expressa de diferentes formas, se expressa sobre a pressão de quem determina o que é importante que seja dito. Vamos ser francos também, do que deve ser pautado. Tem a importância daqueles que vão e querem chegar até as últimas consequências. Tem a importância daqueles que não querem que algumas questões apareçam. Por quê? Porque os atores hoje da sociedade são múltiplos, têm diferentes atores, com diferente poder, com diferente força, poder econômico, poder político, poder, inclusive, da violência. da violência. Então, nós discutimos um pouco isso. Segundo, discutimos, será que esses instrumentos, propostos, uso de coletes, etc., que estão vinculados ao quê? A legislação trabalhista, proteção do trabalho. Quer dizer, você, como profissional, tem que ter todas as garantias para bem exercer o seu trabalho. Certo? Certamente isso é importante. Agora, nós às vezes pautamos, e aí isto me surpreendia, e eu me permito aqui dizer, como, aliás, disse também lá na reunião do Conselho, eximindo a opinião dos demais, se é que, para não comprometer a todos, mas, enfim, dizer o seguinte, as nossas casas legislativas precisam discutir, precisam ser aquele lugar da discussão das coisas que estão acontecendo no país, inclusive dessa questão. Porque daí é fácil, qualquer não, os deputados, um se apressa, um é mais apressado, outro menos apressado, propõe um projeto de lei. E daí a sua consciência fica tranquila. Fica tranquila por quê? Porque ele propõe isto. Vai usar capacete, vai usar não sei o quê. E também o seguinte, vai ser punido se não usar, porque está aqui o capacete, está aqui não sei o quê.